Música Estamos de volta com mais um bloco do debate virtual de hoje, falando sobre o abandono de animais na pandemia. Renata, a gente falou um pouco sobre esse processo de adoção do primeiro bloco, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente do rigor, do cuidado que o Instituto Pata Real tem na hora de colocar um animal para adoção. Você falou um pouco do formulário, que é da escolha das famílias, mas como vocês preparam um animal para que ele possa mudar de lugar, chegar nessa nova família? A gente faz o que a gente chama de preparo responsável, que é a castração, a vermifugação e a vacinação. Todos os animais que a gente doa, eles são castrados, mesmo sendo filhotes, são castrados. E a gente faz uma quarentena necessária para descartar a possibilidade de algumas doenças e para uma avaliação da personalidade do animal. Isso serve para a gente orientar a família. Na verdade, você querendo muito aquele animal, você pode fazer uma adaptação na sua vida, no seu estilo de vida, mas é mais interessante que você já se direcione para um animal que tem mais o seu perfil. A gente tenta fazer essa adequação. A castração vai livrar o animal de várias doenças, biometra na fêmea, tumores mamários, hipertrofia prostática no macho, alguns cânceres. E vai evitar que mais ninhadas apareçam, surjam, aumentando a demanda para todos os protetores, até para a própria pessoa. Então, toda vez que a gente recebe um pedido de ajuda, a gente orienta isso. E é comum, infelizmente, as pessoas negligenciarem essa questão da castração, achando que o importante é estar saudável, o importante é estar vacinado. E a gente tem que entender que o problema acontece não é porque a pessoa é mau caráter. Não, não é isso. Mas a gente não está livre de uma batida de carro e o animal foge. Está no cio, vai cruzar. Independente se é de raça ou não é de raça. Está dentro de casa, entra um ladrão, rouba o animal. Já aconteceu muito isso. Uma biometra. Biometra, as pessoas não sabem, mas ela começa silenciosa. E você não consegue perceber. É um espaço maior de exames. Você não sabe que a cadela está com a biometra e ela entra em sofrimento. Isso aumenta o custo, aumenta o risco da cirurgia. Então, a castração é condição selenia com o anão. Independente da raça, do porte, do que vai acontecer com o animal. E aí, Marcelo, na sua IPA, qual é o protocolo de vocês para a adoção? Vocês também seguem a risca todas essas orientações que a Renata falou. É uma orientação realmente para a população fazer essa vacinação, essa castração. E quando vem de vocês, vocês já fazem esse processo? Exatamente. É igualzinho como a Renata está falando. Inclusive, a gente também telefona, acompanha, fica ligando. De 15 em 15 dias, para saber se adaptou, como é que está. Mas, nisso que a Renata falou, para a gente também, a castração é importantíssima. Porque o poder público deveria estar fazendo essas campanhas direto. E, como a gente está observando, não está havendo. Houve uma queda aí. Então, os animais também, na sua IPA, elas só saem castradas. Obviamente, com as vacinas, com o laudo dos veterinários, e saem daqui saudáveis. E uma coisa também que vai ajudar muito, parece que agora vai sair uma lei onde a prefeitura será obrigada a ajudar todos os protetores e abrigos a chipar. E também vai ser um grande passo nisso aí. Porque aquele animalzinho que fugiu vai ser mais fácil. Aquele que foi abandonado, será mais fácil de achar esse ocultor e pedir para aquele uma explicação, como a Renata falou. Às vezes, a gente acha que é um mau caráter e não é. Houve uma outra história. Ou não. Entendeu? Mas, a gente é bem rígido na hora da adoção também. Renata, conta um pouco para a gente também da história do Pata Real. E eu queria que você falasse sobre o projeto de vocês na comunidade de Rio das Pedras. Que é um projeto muito bacana. Fala um pouquinho para a gente. Então, o Pata Real, ele é o trabalho da nossa presidente, Cláudia Kelabi, que tem mais de 40 anos de proteção. O Pata, como o Pata, nasceu há 20 anos, através dela e o doutor André Meirelles. E, com relação a... A gente tem várias ações. Incrivelmente, a ação Rio das Pedras começou no início da pandemia. Onde uma protetora da comunidade, a Ingrid, pediu ajuda para resgatar uma ninhada e a gente resgatou essa ninhada. E, por causa da pandemia, um trabalho que a gente fazia na comunidade Palmares, a protetora estava em pânico. Em pânico. E decidiu que não ia castrar, não ia tratar, não ia fazer mais nada durante a pandemia, enquanto não acabasse a pandemia. A gente falou, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Já que a gente não tem como obrigar a pessoa a fazer esse trabalho, vamos para outra comunidade. E a gente foi para o Rio das Pedras. E foi muito legal, porque a gente fez um trabalho pedagógico ensinando como fazer, dando total suporte. E, pelas nossas contas, do ano passado, março, desde que começou a pandemia, até setembro, a gente já tinha tratado mais de mil animais. Essa é uma coisa só no Rio das Pedras. Porque continuaram os trabalhos com a ação esporotricose, com a ação cascatinha, né? Com o suporte de outros protetores, mas só no Rio das Pedras, mil animais. E hoje eles continuam o trabalho por eles mesmos, tratando, castrando. Isso é muito legal, né? Porque a ideia não era servir de bengala, nem chamar responsabilidade para a gente, né? Nós não adotamos o Rio das Pedras, né? Nós demos suporte, autonomia e informação para que eles pudessem fazer o trabalho. E é um trabalho lindo que continua até hoje, graças a Deus, né? Doamos muitos animais, amputamos, castramos, tratamos. E o trabalho continua. Marcelo, essa coisa de dar esse suporte é muito importante, né? E vocês da SUIPA foram inspiração e são inspiração para vários abrigos aqui no Rio de Janeiro, para vários abrigos no Brasil, instituições. Fala um pouquinho da história da SUIPA para a gente, Marcelo. A SUIPA agora, em abril, ela fez 78 anos de existência, fazendo o mesmo trabalho no mesmo local. Entendeu? Então, é uma breve historinha que eu costumo dizer. A SUIPA, que é a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, conta a lenda que no início esse I era I de infantil. Ou seja, porque conta a história que eram as crianças que pegavam um cachorrinho, nós imaginamos, falavam, pai, podemos cuidar? Aí, esse pai comentando com o amigo, pô, sabe que o meu filho também fez isso? Sabe o meu filho da outra rua? E aí, resolveram se reunir e fazer uma coisa mais séria. Entendeu? Então, é um trabalho muito bonito, né? Tem muita gente que acha que, inclusive, a SUIPA faz parte do poder público. E não, a SUIPA é particular. O que atrapalha muito. Às vezes, a colurve vem aqui achando que é da prefeitura. Porque a nossa cor, inclusive, é azul, todos acham que confunde tudo. Os juízes acham isso, né? Ah, tem que ir lá e pegar os animais. Não, não é. Então, isso prejudica muito a SUIPA, né? Por isso que muita gente bate na nossa porta, né? Achando que nós somos obrigados. Opa, não é bem assim. Calma, vamos conversar. Entendeu? Mas é isso, né? Lutando pelos animais rinhos, né? Sabe, tem dois anos, né? Muito tempo, né? Muito tempo, muito tempo de um trabalho extremamente importante para a nossa sociedade, Marcelo. E como a pessoa pode ajudar a SUIPA? A gente falou da adoção responsável, falamos já também dos lares temporários. Além disso, como que as pessoas podem colaborar com o trabalho de vocês? Pois é, então. Então, a SUIPA, por não ser do poder público, ela não tem ajuda nenhuma do poder público, né? Então, quem banca a SUIPA? Quem ajuda a SUIPA? São os associados que contribuem quando podem, com quanto podem, né? Você entra no nosso site, que é www.suipa.org.br. Lá tem todas as informações para você se associar ou fazer uma doação espontânea, né? Não só com dinheiro, ou com material de limpeza. Lá tem todas as informações. Você pode nos ajudar e bastante. Precisamos, né? Porque, tá, eu diria para você que foi bem difícil. Com a pandemia ainda piorou, né? Já estava difícil, os desafios são maiores ainda agora, né, Marcelo? Exatamente, tudo piorou, né? Então, por exemplo, aquele sócio meu, associado, poderia estar naquela fábrica que fechou, né? Ou naquele restaurante que fechou. E aí, como é que faz? Aí você tem que diminuir o quadro de funcionários. Diminuir o quadro de funcionários, você cai na rescisão. Então, é muito amor, viu? E vocês têm umas campanhas também, né, Marcelo? Acho que é de tampinha, não é isso? Isso, nós agora fizemos essa campanha de tampinha, juntar para reciclar. E tá dando super certo. Os sócios estão abraçando, é legal. Então, poxa, são sacos e sacos de tampinha. E isso a gente vende, já é uma raçãozinha, né? Já é um salário. Tá valendo bastante isso aí. Graças a Deus, deu certo isso aí. É fácil ajudar. Renata, e em relação ao Pata Real, como as pessoas podem ajudar vocês? Então, em relação ao Pata, qualquer pessoa pode entrar em contato. Com o Pata através do Instagram, por direct. Todo mundo que entra em contato vai ser respondido. Infelizmente, a gente não pode dar um endereço, tá? A questão do abandono é uma coisa muito séria. A gente fica muito triste, coração apertado, porque a gente gostaria de poder receber a todo mundo. E eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma ideia que o Pata é maior do que realmente ele é. Não é uma empresa, então é a Cláudia limpando, tratando, arrumando com um funcionário somente. Às vezes, até para abrir a porta, o portão para receber alguma coisa é difícil, né? Mas as pessoas podem doar rações. A gente mesmo marca com voluntários de buscar onde estiver, né? O depósito por PIX, tá? E é isso. Tem as campanhas também, né, Renata? Dos medicamentos. Sim, sim. Resta de medicamento. A pessoa querendo também doar, né? Tratou um animalzinho, ficou curado. Sobrou metade? Doa para a gente. Porque isso aí já serve para a gente tratar um outro animal ou para enviar para alguma das nossas ações nas comunidades, né? A gente também participa do Rio Ecopatch, que é o recolhimento das tampinhas, né? E com a venda das tampinhas, as ONGs que são inscritas são sorteadas, né? E vão receber castrações. Isso é muito legal. Toda vez que a gente é sorteado, a gente consegue fazer umas seis castrações. Então, quem puder, recolha a tampinha, entra na página do Rio Ecopatch, entrega a tampinha, que a gente vai estar sendo beneficiada também. E dá para padrinhar também os animaizinhos, né, Renata? Dá para padrinhar, sim. Olha, 90% dos nossos animais não têm madrinhas, tá? Então, quem quiser, dá uma entradinha lá no Instagram, dá uma olhada, tem animais lindos, né? Cada padrinho e cada madrinha decide em que e como vai ajudar aquele afiliado, tá? E quem sabe, né? A gente estreitando os laços, quem sabe a pessoa dá uma passadinha lá para conhecer. Eu, de repente, posso receber. Com certeza. Marcela, a gente está chegando ao final agora do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a população da importância de todo mundo trabalhar junto, né? Das pessoas ajudarem os animais, ajudarem as ONGs. Das pessoas também denunciarem maus tratos, denunciarem abandonos. Porque é crime, é bom a gente reforçar. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a população. O ser humano, a sociedade, ela tem que entender que o animal não é um objeto. Ele é um afim. Mas tem tempo para aprender. Eu tenho certeza. Como está mudando. As pessoas estão mudando. Então, eu acho que o mundo, o planeta, ela está mais ecológica. Está havendo mais compaixão. Então, quem sabe essa pandemia não veio, né? Para dar um cutuque aí no nosso coração, né? E na nossa mente, para a gente, sabe, se ligar. Eu penso assim, né? A população tem que ter mais carinho. Carinho não só no meu animal, como no vegetal também. Porque uma coisa é ligada na outra. Um depende do outro. O animal, nossas florestas, nossa respiração. Como nós estamos no topo dessa pirâmide, cabe a nós, seres humanos, né? Seres responsáveis com raciocínio lógico, dar a nossa parte, né? Fazer a contribuição. Mas parece que não, né? Às vezes parece que a minha gente anda para trás. Mas vai melhorar, vai melhorar, Marcelo. Gente, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Renata. Obrigada, Marcelo. E com essa importante mensagem, a gente chega ao fim do debate virtual de hoje. Faça você também a sua parte. Não existe animal de rua, como a gente falou. Existem animais que estão nas ruas. E eles foram deixados lá por um ser humano. Animais não são coisas. São seres vivos. Aliás, cheios de vida. Adote um amigo, mas antes disso, pense se você realmente está disposto e tem condições de dar a ele tudo o que ele precisa e merece. Não é muito, mas ele vai precisar de você. Se você quer rever o programa de hoje, acesse o site da TV Alerj. ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta